Assim, galera, de verdade, eu não sei qual título eu coloco nesse vídeo sem ofender alguma empresa, né? Quem sou eu pra falar que a Sony fez uma cagada ou se a Google fez uma cagada, tá ligado? Eu só vou passar minha opinião como consumidor aqui e de verdade, cara, eu acho que, principalmente o Google, vocês já vão ver. Que burrada, mano, buice mesmo, tá ligado? Não tem o mínimo nexo do que os caras fizeram. E a Sony também eu queria saber de vocês se vocês acham que compensou isso que ela fez. Foi um investimento, né? E esse valor aqui é realmente simbólico pra ela, faz só cosquinha, mas acho que poderia ter economizado uma graninha aí com o Ark Survival Evolved no PS Plus, tá? É um jogo que é bacana e tal, mas a Sony pagou incríveis 3,5 milhões de dólares só pra ter o Ark Survival Evolved no PS Plus em março. Gente, pelo amor de Deus, a Sony é uma empresa com tantos títulos, first party, que é dela, mano, ela não precisaria pagar nada pra colocar na Plus. Ela vai lá e me paga, mano, 3,5 milhões. Ó, convertendo isso pro real, vamos fazer uma conta rápida, ó. Claro que o real não é uma moeda falida, né? Mas vamos colocar 3,5 vezes... Quanto que tá? 5, né? Mano, 17... Mais de 17 milhões de reais só pra ter o Ark Survival Evolved no PS Plus, sabendo que ela tem um monte de jogo first party, que é dela, então não precisaria pagar nada, é só liberar pro povo, que seria muito melhor que esse Ark, cara. Ah, mas o Ark é um jogo popular, tudo... Sei lá, cara, eu acho de verdade, mano, que... Né? Poderia fazer coisas melhores com quase 17, quase 18 milhões de reais, né? Do que colocar a Ark na Plus. A Sony, principalmente a Sony, cara, que tem um arsenal de jogos tão grande, mano, né? First party, pra colocar na Plus, ela pagar, fazer um investimento de mais de 3 milhões de dólares só pra colocar um jogo medíocre. Eu vou colocar medíocre porque eu não acho o Ark tão bom, de verdade, não faz o meu estilo, tá? Sei que é um jogo interessante pra quem gosta e tal, mas... Eu acho o Ark um jogo bem medíocre, e isso não é ruim, tá? Medíocre é um jogo na média, nem bom, nem ruim. Um jogo ali na média, tipo, 3 milhões, quase 4, né? Vamos colocar assim, né? 3,5 milhões de dólares só pra ter ele na Plus aí lá, mano. Será que o povo realmente gostou tanto do Ark na Plus? Comenta aí no campo dos comentários. É uma burrice que ainda dá pra, tipo, né? Relevar. Agora, essa da Google, irmão, isso daqui não tem o menor sentido. Ela acaba de aniquilar o Stadia, tá? Que é um serviço que ela tinha de distribuição aí de jogos, né? Pra você poder jogar os jogos na nuvem. Depois dela matar o seu serviço, ela vai e me anuncia um notebook com foco em jogos por streaming. Tipo... Vocês têm noção, cara? Tipo, ela poderia ter lançado esse notebook antes de matar o Stadia. Pelo menos, né? Que é um serviço dela, né? A empresa revela o primeiro laptop do mundo pra jogos em nuvem. Sabendo que ela tinha um serviço até ontem de jogos em nuvem e que ela não fez nada, né, mano? Deixou o serviço morrer pra ir lançar o notebook pra jogar os jogos dela. Gente... Não faz sentido? Vocês concordam comigo? Pelo amor de Deus, né? E aí, depois pergunta... Ah, mas... Fracassou, né? Esse Chromebook aí. Fracassou... Claro que fracassou, mano. Claro que fracassou. Seiscentos dólares, cara. Precisa jogar em nuvem. Em nuvem você joga no celular, cara. Por que você compraria um notebook pra jogar em nuvem sabendo que... Você pode jogar em nuvem em qualquer lugar, cara. Numa Smart TV você joga em nuvem de boa. Sei lá, mano. Ela pelo menos poderia lançar esse notebook aqui. Enquanto ela tinha o serviço dela, né? E aí ela ganhava no serviço e ganhava aqui vendendo os notebooks. Mas não, mano. Gente, eu sei lá. Só pra finalizar o vídeo, tá? Queria passar essa notícia aqui do FIFA. E é uma sacanagem daí, tá, gente? Exclusivo da nova geração, uma atualização. O segundo patch do FIFA 23 está disponível só para donos de PS5, Xbox Series e PC. Quem comprou o jogo no PS4 e Xbox One ficou de fora dessas atualizações que é bem grande, né? Melhorias na qualidade de vida, correção de bugs, ajustes em modos de jogo e muito mais. É um update aí realmente bem grande que repara muitos problemas do FIFA 23. E que, infelizmente, só foi dada essa atenção para quem comprou o jogo no PS5, Xbox Series e PC. Muito triste, cara. Ó, muita melhoria aqui no desempenho, né? Inclui correção aí pra pênaltis e tal, precisão em trajetória dos chutes, colisão em combate, estilo tático e tudo mais. Enfim, né? O patch altera os sistemas gerais em relação ao conjunto dos clubes, músicas de gol, efeitos de suor, cabelos e tudo mais. Tipo, esse patch foi bem grande, mas foi feito apenas para a nova geração. Poderia ter feito pra todos, né? Já que todo mundo que comprou o jogo pagou caro, independente se foi pra PS5 ou PS4, Xbox One, Xbox Series. Então, enfim. Chato, né? Parada chata. Eu acho que deveria ter a mesma atenção pra todo mundo e vocês. Comente aí no campo dos comentários, fechou? Obrigado a todo mundo que assistiu. E até daqui a pouco em mais um vídeo, gente. Valeu!